Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês algumas situações, algumas coisas que eu, Fab, não gosto da Áustria Não gosto dos austríacos, então, vem comigo Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos pra mais um vídeo Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem mais nenhum vídeo E também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei Eu sempre trago aqui pra vocês vídeos contando pra vocês os pontos positivos da Áustria Os pontos negativos da Áustria, os pontos positivos nos austríacos e os pontos negativos Então, em todos os lugares existem os pontos positivos e existem os pontos negativos Como também nas pessoas, na cultura, no jeito Então, uma das coisas que eu não gosto nos austríacos e que eu literalmente amo nos brasileiros É a forma que a gente se comunica A comunicação, a sensibilidade na fala Sem machucar ela, sem agredir ela nas palavras Aquele lado sentimental Sabe, você conseguir falar e se expressar de uma maneira tranquila E eles aqui, gente, tem uma maneira muito fria, muito estúpida muitas vezes na hora de falar as coisas Até mesmo um elogio que eles te dão Às vezes você fica assim, ó, sabe? Às vezes você não sabe nem como reagir Até no elogio, eles são diretos Sabe assim, aquela coisa, é isso e acabou E nós temos um lado mais amado Nós temos um lado mais cativante Nós temos um lado mais sedutor Nós temos um lado mais amoroso Na fala Então, gente, esse lado amoroso Que nós brasileiros temos na fala Na comunicação É um lado muito lindo E é um lado que os austríacos Eles admiram em nós Eles acham lindo da maneira que nós falamos Na hora que a gente se comunica Uma pessoa com a outra Do jeito que eu falo com a minha mãe Do jeito que eu falo com os meus filhos Do jeito que eu falo com o meu esposo Sabe, gente? Do jeito que eu lido com a família Aquele senso familiar Aquela maneira que a gente se expressa na fala Isso é algo que é muito diferente dos austríacos Eles são pessoas extremamente sinceras E a sinceridade deles, às vezes, é tão grande Que chega até a doer na gente Algo que também eu acho muito positivo Porque eles são muito Realmente muito sinceros Eles não são aquelas pessoas de ficar te melando Mas não é esse lado de melar Que eu quero falar pra vocês É o lado realmente de você falar Às vezes você vai num lugar Num médico E você se explica pra ele E ele, ah, ok, ok Sabe assim, eles são diretos Eles não te dão muita abertura Pra uma conversa Eles não te dão muita abertura Pra você realmente colocar aquilo que você pensa E muito menos colocar emoção E sentimentos na conversa Então esse lado da comunicação Eu não acho legal Aqui na Áustria É algo que eu não admiro neles E eu admiro muito A nossa comunicação brasileira E os próprios austríacos Como eu já falei aqui pra vocês Eles acham isso muito bonito em nós Quando eles vão de férias pro Brasil Eles ficam encantados Da maneira que nós recebemos eles Da maneira que nós falamos Por mais que a gente não saiba falar Às vezes, né A língua Muitas pessoas não sabem falar O alemão Mas recebe na casa E sabe aquele jeito De tentar agradar E explicar Nós somos muito mais dados Nós somos muito mais acolhedores Então assim Isso reflete muito Na nossa fala também A gente fala sem machucar A gente às vezes Quer explicar uma coisa E não quer machucar Aquela outra pessoa Sabe? A gente tem aquele cuidado todo Na hora de falar E isso aqui na Áustria É algo muito diferente No início Isso me doía muito Da maneira que eles falavam As coisas Sabe, gente? Chegava a doer meu coração Machucava muito Hoje eu sei lidar com isso De uma forma muito diferente Eu sei Eu entendo Que é o jeito deles Não é que eles são pessoas Que não têm sentimentos Só que é o jeito deles, gente É o jeito que eles são Eles são diferentes do que nós Eu vejo quando eu levo A minha filha de manhã Lá no Kindergarten Eu entrego ela lá no jardim E eu dou um beijinho Um abraço E os austríacos Eles não são assim Eles chegam na porta A criança entra sozinha Lá dentro Ela tira o tênis Tira a roupa Eles são mais independentes Isso eu acho também legal Mas por outro lado Esse lado afetivo Esse lado amoroso Fica muito distante Da nossa realidade brasileira Então essa nossa Delicadeza brasileira Que a gente tem na fala Ela é muito bonita, gente E ela é muito admirada Pelos europeus Por isso que muitas pessoas Muitos europeus Que, né Eu falo assim europeus Porque eu me refiro A suíços Alemães Italianos Eles vão pro Brasil E eles ficam encantados Com o Brasil E com as brasileiras E com os brasileiros Por quê? Porque nós somos pessoas Muito gentis Nós somos pessoas Muito dadas Muito amorosas Isso assim É no geral, gente Claro, existem exceções Existem exceções Como no Brasil Como aqui também Aqui também existem Às vezes pessoas Que você vê Que elas são bem carentes Elas realmente Procuram conversar Só que eles não são De se abrir Eles não são De falar da vida deles Como nós Nós somos muito mais abertos E isso, gente É em vários aspectos É na vida amorosa É na vida profissional É na vida espiritual É nas nossas dores Nas nossas emoções A gente deixa isso Transparecer As pessoas que nos conhecem O dia a dia Elas já veem isso Na nossa face Se a gente está bem Se a gente não está bem E eles aqui não Eles são fechados Então às vezes Tu não sabe Se eles estão de bem Com a vida Ou se eles têm um dia mal Sabe? Porque eles são Todos os dias Assim, daquele mesmo jeito Só que eles são Extremamente honestos E sinceros Isso é algo Que às vezes A gente se engana No brasileiro Não é mesmo? Então assim, meus amores Voltando a falar aqui Eu não estou criticando Os brasileiros E muito menos Criticando os austríacos Eu estou trazendo Uma realidade Um fato Que é assim Real E que quem já morou aqui Quem já conhece Essa realidade austríaca Pode me escrever Aqui nos comentários Se realmente não é assim É uma diferença Muito grande Cultural É cultural, gente É do jeito deles E isso tem um peso Muito grande No dia a dia Que a gente vive aqui Vocês vêm pra cá Morar aqui na Alça Vocês vão sentir isso Com muita força Às vezes Você vai num lugar Por exemplo Num mercado E você pede Assim pra uma pessoa Ai, você sabe Onde tem, por exemplo Café A pessoa vai na sua frente E ela diz assim Tá Sabe assim E é isso No Brasil As pessoas vêm Te levam E bate um papo Com você E ainda diz Olha só Ele tá na promoção Aproveita Leva Sabe, gente Esse jeito brasileiro Que nós temos É lindo É admirável E isso Os austríacos Também gostam É algo Que eu preciso Contar pra vocês Gente Eu conheço Muitas pessoas Austríacas Que conhecem O Brasil Eles amam Eles amam O Brasil Eles amam A nossa cultura Eles amam Esse nosso jeito De ser Eles aqui São muito diferentes Eu estive Numa loja Esses tempos Atrás E fui perguntar Pra pessoa Que trabalha Ali na loja Eu disse pra ela Olha, eu tô procurando Um convite De aniversário Sabe aqueles convitezinhos De criança Ela disse Não Nós não temos aqui Você tem que fazer Mesmo em casa Eu olhei assim pra ela Eu levei até um susto Eu falei Ok E fui embora Meu Deus, gente Se tu fizesse No Brasil Olha Eu acho que Depende da situação Você vai levar Uma bronca do chefe E se bobear Você vai pra rua, né Porque é isso, gente E aqui não Isso é bem normal Eles te dão Assim umas respostas Assim Não, não tem E faça mesmo em casa Pra eles Isso é normal Sabe assim Aquela fala Aquele jeito de falar Sabe Até um pouco Agressivo às vezes E isso é algo Que eu não gosto deles Eu moro anos aqui Eu não consigo gostar Esse lado deles Desse lado Do jeito que eles falam Não são todos Não é todo mundo igual No Brasil Não é todo mundo Também gentil A gente precisa falar A verdade Tem pessoas aqui Que você vai conversar Nossa Elas são muito Tranquilas Mas assim Como eu falei Elas são diretas Elas não enrolam Naquilo que elas têm Pra te falar É isso Então hoje Eu quis contar isso Pra vocês Esse jeito deles Que no início Pra quem é brasileiro E chega aqui Sofre com essa realidade Até que consegue Se adaptar a isso Até que consegue Entender que é o jeito deles E até que consegue Sabe Se aquadrar No jeito deles falar No jeito deles lidar No jeito deles serem No dia a dia Só que tem uma coisa Que eu também quero falar Pra vocês Meus amores brasileiros Não perca esse jeito Gentil de vocês serem Não perca a sua essência brasileira Não perca o seu brilho A sua bondade A sua sensibilidade Aqui na Áustria Porque você vai viver aqui Você vai todos os dias Lidar com essas pessoas E no final do dia Você vai pra casa E às vezes você tá assim Sabe Lidando com tanta gente Desse jeito Que às vezes você acaba Se tornando um pouquinho assim Então tome cuidado Com a sua essência Não perca o seu brilho Não perca a sua gentileza Não perca esse jeito lindo Que nós brasileiros temos Principalmente quando a gente Chega num lugar As pessoas sentem isso em nós Porque a gente fala De uma maneira muito agradável Nós somos pessoas muito sensíveis Nós somos pessoas que se doamos Que tomamos a dor Muitas vezes do próximo E Deus se agrada disso Deus se agrada do nosso jeito brasileiro Podem ter certeza disso Deus se agrada de pessoas gentis Então assim Não perca a sua essência Não rebata Não seja igual a essas pessoas Muitas vezes eu recebo mensagens De pessoas que me escrevem assim Fábio Eu fui pra Áustria Eu fui pra Alemanha Olha Eu tive uma decepção tão grande Do jeito que fui tratada Sabe A hora que esses alemães A hora que esses suíços Ou austríacos Eles vierem aqui pro Brasil Eu espero que esses brasileiros Que a gente também trata eles assim Só que eu acho Que não é por aí o caminho Eu acho que É por isso que nós somos diferentes É por isso que nós somos Tão bem vistos no mundo Por causa da nossa sensibilidade Do nosso jeito de ser Da nossa essência Que a gente carrega Do brilho que o Brasil tem Brasil é um país invejado Por muitas outras nações Gente Então assim A gente não pode ser igual Os outros Continua sendo gentil Continua tratando bem Por mais que te tratam assim Sabe Com grosseria Procura Não carregar isso Não colocar isso Dentro da tua alma Do teu coração Porque amanhã depois Você vai embora da alça Você vai voltar pro Brasil E todos os anos A gente vai pro Brasil De férias A nossa nação é brasileira A nossa pátria é Brasil E você não pode voltar pro Brasil Sabe Frio Nunca perca seu sorriso Seu brilho brasileiro Sua essência Eu espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Meus amores Deixem o seu like Deixem o seu gostei Me sigam também Na plataforma do Instagram Lá eu compartilho Muitos looks do dia E muitas lindas paisagens Com vocês Um beijo Bem grande No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchus